Salve pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de react 2 em 1 aqui no meu canal galera E no vídeo de hoje eu vou atender sugestões de dois inscritos aqui do canal O primeiro rap que eu vou reagir é da Eduarda dos Santos, como vocês podem estar vendo Ela me pediu para reagir ao rap do Asta do canal do Bazara Minha magia é nunca desistir, o título do vídeo E o segundo vídeo que a gente vai reagir galera é do OriginPlay O comentário dele está aí na tela, ele me pediu para reagir ao rap do Enel Do Enigma, Julgamento Divino galera, como vocês podem estar vendo aí na tela Mas antes de irmos já sabe, já deixa aquele likezão para fortalecer o canal Se você é novo se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações Para ficar por dentro de vídeos novos, compartilhe com todos os seus amigos Para que eles possam fazer parte da nossa família aqui no YouTube E comente aí raps que vocês querem que eu reaja Podem comentar que eu atendo as sugestões de vocês galera Eu faço o máximo possível para atendê-las ok? E vamos lá galera, o link do vídeo original vai estar na descrição Vamos começar com o do Asta E play Galera, eu ainda não assisti esse anime do Black Clover Mas eu pretendo ainda Pelos apps que eu vi galera, ele não tem magia Todos no mundo dele tem, mas ele não tem Da vila de Hague meu nome é Asta Para toda injustiça agora eu digo basta No mundo onde usar magia e excesso comum O que eu faço se eu não sei usar o Eu vou ser o rei magro, eu te prometo minha irmã Tudo que eu conquistar será pra nossa vila ter um amanhã Juno eu vou te alcançar porque eu sou seu rival Juno eu vou mudar essa história no final Nem que demore cem anos, não duvide de mim Vou continuar tentando, mesmo que eu morra no fim Fui desacreditado até porque em minha volta estava Isso não me deixava fraco, isso só me motivava Minha esperança era de quando eu ganhasse meu grimório Mas isso não acontece, meu futuro é ilusório Será que eu deveria desistir? Jogar fora todo o esforço que eu tive pra chegar aqui Como ousa machucar o meu rival Pode esperar, Iuro, eu não vou fugir sem esse confronto Minha esperança é muito bom curto É tudo que eu quero no meu sonho Mas o que posso fazer se no fundo eu sou um demônio? Nem que demore cem anos, não duvide de mim Destino, porque eu não desisto Eu não sou fraco, mesmo sem poderes eu vou ser o rei magro Vou levar pra voces que estavam errados Vou ser o rei magro, vou ser o rei magro Mesmo que duvidem de mim Eu não vou parar por aqui Pelos todos negros não é o fim A minha magia é nunca desistir Como eu nunca consegui usar magia Eu treinei o meu corpo pra me juntar aos cavaleiros magicos Ainda não acabou, eu não vou desistir A prestar exame ninguém me aceitou, mas o Yami sim Esquadrão dos todos negros, juntos estamos nessa Vamos estarem primeiro, isso é uma promessa Com eles formei uma nova família Com meu grimório anulou sua magia Meu L, difere no presal, prebeu Vocês são iguais, tanto igual como vocês ou eu Vou acabar com esses caras, então deixa comigo Eu não tenho magia, mas eu tenho os meus amigos Você não precisa fugir desses babacas Eu achei que vocês fossem incríveis, mas agora eu vejo que não E daí se vocês tem valor ou não Eu vou me tornar o rei magro e vou calar vocês então Nem que demore cem anos, não duvide de mim Destino Porque Eu não desisto Eu não sou fraco Mesmo sem poderes eu vou ser o rei magro Vou provar pra vocês que estavam errados Vou ser o rei magro Vou ser o rei magro Mesmo que duvidem de mim Eu não vou parar por aqui Pelos foros negros não é o fim A minha magia é nunca desistir É pela minha vila, é pela minha família É pra superar o Uno, é pra mudar minha vida E mesmo que no fundo eu seja um demônio Nada no mundo vai me impedir de alcançar meu sonho Mesmo que eu caia direto sozinho aprendi a como levantar Mesmo que eu não seja adepto eu decidi toda minha vida mudar Mesmo que quebrem meus braços aqui nessa luta não vou recuar Mesmo que eu seja fraco meu sonho vou alcançar Nem que demore cem anos, não duvide de mim Muito motivador, galera, esse rap Porque Eu não desisto Passara Tamo de volta Mais uma vez E ontem A minha magia é nunca desistir Eu não sou fraco Mesmo sem poderes eu vou ser o rei marco Vou provar pra vocês que estavam errados Vou ser o rei marco Vou ser o rei marco Mesmo que duviden de mim Eu não vou parar por aqui Pelos foros negros não é o fim A minha magia é nunca desistir Muito foda, galera, muito foda Galera, chegamos ao fim do vídeo do Asta Eu gostei muito, galera, desse rap Falou da motivação e da determinação do personagem Mostrando o quanto ele quer se tornar rei mago Ele faz isso pela família dele Pelos amigos e pela irmã dele Pelo que eu pude ver Irmão, eu não sei se é irmã ou irmão Agora dá até um branco aqui, galera Mas ele faz isso pensando nos outros Ele gosta muito dos amigos deles Os toros negros Pois todos eles tem magia E ele vai se tornar o rei mago Pelo que eu vi É o sonho dele se tornar rei mago E ele vai fazer isso Mesmo não tendo magia Eu gostei muito, galera Dessa motivação do personagem Eu gosto muito desse rap Que envolve motivação do personagem Pois inspira a gente a nunca desistir dos sonhos E agora, galera Vamos para o rap do Enio Do Enigma Julgamento Divino Eu tenho que dizer para vocês, galera Que eu não conheço esse personagem aí de One Piece Eu só assisti uns 6 ou uns 7 episódios de One Piece Eu não me lembro bem Mas eu nunca cheguei a conhecer esse personagem Então vamos ver o quão foda ele é Pois os personagens de One Piece, galera Todos eles estão fodas Pelo que eu já vi E vamos lá, galera E play Eu sou Deus Yeah Eu sou Enigma One Piece Eu sou Enel Um Deus Seu filho da ilha é do céu Vocês são réus E o meu julgamento é cruel Tenho controle da ilha Governante de Skype Possuo uma Akuma Nome do tipo Logia Intangível Nenhum dos seus soldados É do meu nível A plena é o que vocês devem temer Adeu Nesse jogo pela vida Quem sobreviveu Sua atividade é que será julgado Eu não sou rejeitado Eu não posso prever Seu movimento por 5 minutos Eu vou permitir a você me bater Mas quando o tempo acabar E eu for revida Melhor você não se arrepender A sentira na pele O terror que o poder de Deus Acabar de trazer Raio, minha mão se levanta Sua esperança arranca A presença enche o como eu manda Até que o jogo acabe Chante a gama ou forasteira Quem cederá primeiro E ficará com o outro Só Deus sabe Se afundem no seu desespero E não seja contrário Voz tirar a punição E da luz fãs do meu raio Besoupe Esamos Eu sou o Trombão Vou conseguir aqui Vira à sombra do destino ếnse o cub Sandra um Portamento disser Je sou o Você sou o E Clemente Eu sou um Trombão A Direção Eu sou o Disney Não sei Nem Eu sou Ontem Eu Soy Minha profecia deve acontecer, ela é absoluta Cinco me seguirão ao ascender no fim dessa luta Achou que tinha me matado, mas foi evil Com descargas eu reanimo meu coração Lá, o filho, como vai ser o rei dos piratas? Já que não vence nem mesmo essa batalha É melhor que já esteja preparado pro pior Seja eletrocutado por Heldon, não importa se o meu rapaco não faz efeito Sabe que eu posso te matar do mesmo jeito Com sua destruição, por onde passo como magra O som divina composta entre eu e mim O cara é insano, galera Eu sou o meu raio Eu sou o meu raio Sou seu rei aqui na terra, sobra do destino Sou culpa de antealmão, sou oramento divino Eu sou o meu raio 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 Tamo junto, meu mano Não importa o que eles digam o meu sonho Eu vou buscar Enigma Vamos além do que se pode alcançar Muito foda Muito foda Galera, chegamos ao fim de mais um vídeo Eu achei muito foda esses raps sugeridos aí pelos meus inscritos Gostei muito aí do Enel Sobre um pouco desse personagem aí Ele tem o poder do trovão Eu vi que o Luffy tava lutando contra ele Mas o Luffy, pelo que pareceu, não é páreo para ele Nem o Zoro, pelo que eu vi aí Ele tem o poder do trovão Manda na Ia É um deus, ele falou Achei muito foda, galera Esse personagem aí Eu não conheço muito dele Mas através desse rap eu pude conhecer muito Achei muito massa aquilo que ele tem nas costas Tipo um Sharingan, pelo que eu pude perceber E galera, eu também gostei muito do rap do Asta Pois falo da dedicação e da motivação dele O Bazar destacou isso do personagem Ele não tem o poder de ser rei mago Tipo magia Mas ele nunca desiste do sonho dele Ele usa uma espada E tem um demônio dentro dele, galera Pelo que eu pude perceber em alguns rap que eu reagi dele Achei muito massa isso também, galera Pois mostrar aquele demôniozão lá Pois é muito massa quando aparece Tipo algum poder oculto nos animes A gente vibra muito quando chega esse momento Mas é isso, galera Chegamos ao fim de mais um vídeo Se vocês gostaram Já deixa aquele like aí para fortalecer o canal Se inscreva se você for novo Ative o sininho das notificações Para ficar por dentro de vídeos novos Compartilhe o canal com todos os seus amigos Para que eles possam conhecer meu canal E assim vocês se divertirem juntos Vendo os meus reacts aqui no YouTube E aumentar nossa família aqui no YouTube também É isso, galera Valeu Tamo junto E até a próxima E aí E aí